Música Bem-vindos a mais um Papo Anil, o último dessa temporada, da temporada de 2023 E a gente chamou uma pessoa pra fechar a temporada desse ano com chave de ouro Quem é da minha geração, da minha época, anos 2000 pra cá, sempre via os desenhos do SBT Com certeza já deve ter visto alguma matéria dela no Instinto SBT Manhã E quem continua acompanhando o jornalismo do SBT sempre deve estar vendo a carinha dela ali na sua tela Em séries de reportagens e reportagens dos mais variados assuntos do jornalismo do SBT Eu não poderia falar de ninguém mais, ninguém menos do que Simone Queiroz Simone, muito boa noite pra vocês, seja muito bem-vinda Olá, Pedro, boa noite Meu olá pra todo mundo que tá nos assistindo, é um grande prazer estar aqui com vocês A gente que agradece o seu convite, o seu aceite, na verdade, Simone Pra você estar fechando a temporada desse ano E vamos lá Tá em São Paulo, né, por muitos anos Mas é carioca do Rio de Janeiro, né? Exato O seu aniversário, inclusive, tá chegando, 28 de novembro Tá chegando Olha, que bom, você pesquisou bastante Sim, eu, 28 de novembro, completo 54 anos E desses 54, 30 30 eu estou em São Paulo Quer dizer, eu nasci no Rio de Janeiro Comecei a trabalhar, inclusive, no SBT no Rio de Janeiro E aos 22 anos, aos 23, me convidaram pra vir pra cá Então eu estou completando esse ano 30 anos em São Paulo Sou mais paulista que carioca, praticamente É, eu lembro você falando isso, eu lembrei agora da Isabel Benito Que também foi a nossa convidada também Que nasceu em São Paulo, mas agora tá no Rio, né? Mais carioca do que paulista Invertei o xixi inglês, né? Exato Na verdade, a gente nunca perde Acho que a gente nunca perde a origem, né? Eu me sinto muito carioca também Muito carioca Mas acho que incorporei muitos dos hábitos paulistas Do sotaque, né? Porque eu já não falo mais com tanto sotaque carioca Então eu acho que eu sou um pouco essa mistura Cultural do Rio de Janeiro e de São Paulo E acho que deu um bom resultado Porque eu me sinto, quando eu estou no Rio, me sinto muito de lá E quando eu estou em São Paulo, eu me sinto muito daqui Tá, já que tem essa mistura aí de culturas Vamos lá, bolacha ou biscoito? É Bolacha e biscoito Eu sou do time biscoito Espírito Santo é biscoito Tudo é biscoito Enfim Agora, deixando as brincadeiras Deixando as brincadeiras um pouquinho de lado Você, apesar de estar há 30 anos em São Paulo Há um bom tempo no SBT Você também já foi da rádio Rádio CBN Muito conhecida Uma rádio de notícias, né? De jornalismo em si Aí você conta numa entrevista que você deu em 2011 Que sua primeira matéria no SBT Que você estava fazendo teste Não foi pro A Que foi uma matéria pro Aqui e Agora Mas você cobriu o tiroteio na Avenida Brasil Isso ainda no Rio de Janeiro, né? Você estava na CBN e chegou o SBT sem equipe Aí você passou o microfone e cobriu o tiroteio Como que foi esse dia? Foi assim Era o meu segundo dia de trabalho Ou terceiro dia de trabalho Foi naquela primeira semana E existia uma vaga Mas havia duas pessoas competindo por aquela vaga Eu e o Sérgio Frias Também jornalista lá do Rio de Janeiro Que depois veio pra São Paulo, enfim E de manhã eu trabalhava na rádio E à tarde eu estava nesse processo Pra ser escolhida ou não Pra ficar no SBT E eu fui cobrir um tiroteio na Avenida Brasil Pela rádio CBN Chegou então uma equipe do SBT sem repórter E eu imediatamente peguei o microfone E fiz a matéria E a matéria entrou Aí eu, no dia seguinte, né? Eu, obviamente, fui chamada a atenção Pelo meu chefe da rádio Que me disse Mas peraí, você estava no horário da rádio E eu vi você fazendo a matéria pra TV E aí eu era muito menina também Acho que eu nem entendia as implicações éticas disso, né? Mas foi o meu instinto jornalístico na hora E eu tenho convicção que naquele momento Que eu estava gravando pra TV Eu também não estava deixando de entrar Na rádio, ao vivo, absolutamente Mas, enfim, eu levei uma bronca E aí quando chegou a tarde Quando eu fui pro SBT Eu contei pro meu então chefe Que era o Mauro Costa E eu disse pra ele Olha, eu acho que eu vou Eu levei uma bronca Tô até com medo de ser mandada embora na rádio Porque eu fiz a matéria, né? No horário da rádio e tal E aí ele me disse Então não se preocupe Porque a partir de hoje Você está contratada no SBT E nós dois Tanto eu quanto o Sérgio Frias Tivemos ambos oportunidade Porque eu fui contratada no Rio E logo depois Embora nós ainda estivéssemos Naquele período de testes E eu já estivesse contratada Ele continuou ainda Naquele período de um mês E ele fez uma excelente matéria E isso gerou a contratação dele Aqui em São Paulo Então nós dois Tivemos oportunidades E soubemos abraçá-las, né? Sim, muito bacana Essa história é sua E graças a Deus O SBT te abriu essas portas E onde você está Até hoje E a brilhanta O jornalismo brasileiro Com matérias Excelentíssimas Em 93 Você, né? Já no SBT Você foi convidada Para integrar a equipe Do jornal do SBT Que na época Era ancorado Pelos lendários Ele ia aqui em Araújo Pela Cordeiro, né? Como que foi essa passagem Pelo jornal do SBT? Que naquela época Era um dos produtos jornalísticos Junto com aqui agora também, né? Sim Quando eu passei a fazer matérias Para o jornal do SBT Ainda era Com a Lílian Wittfib Na apresentação Na ancoragem Depois A Lílian Ele e a Kim Substituíram a Lílian, né? Foi uma coisa um pouco natural A repórter que trabalhava no Rio Para o jornal do SBT Saiu Eu era do aqui agora Então A proposta foi Bom Quando tiver matéria Para o aqui agora A Simone faz matéria Para o aqui agora Quando não tiver Ela faz a matéria Para o jornal do SBT Porque eu trabalhava à tarde Nessa época lá E aí eu Fazia muitas matérias Para o jornal do SBT E um ano depois Que eu já Estava no Rio Surgiu uma vaga Para o jornal do SBT Em São Paulo E aí Eles me propuseram A vir para São Paulo Para uma vaga No jornal do SBT Aí já era a Lélia E o Eliakim Queridos, né? Queridos colegas Excelentes jornalistas E eu vim Muito feliz Muito agradecida Também Pela chance Que eu estava recebendo De vir trabalhar Na cabeça de rede Que isso é Isso faz muita diferença Quando a gente Trabalha em televisão E você E você Né, Simônima Depois de você Fazer essa passagem Pelo jornal do SBT Você voltou Para aqui agora E uma coisa Que eu não sabia Fui descobrir Fazendo uma pesquisa Sobre você É que você Foi a última pessoa Pelo SBT A fazer uma entrevista Em vida Dos integrantes Dos Mamonas Assassinas Antes deles irem Para Brasília E sofrerem Aquele acidente Que culminou Na morte De todos Que estavam No avião Como que foi isso? Você, tipo assim Você Gravar a matéria E depois Passar dois, três dias Verem que ele Sofreu acidente E morreu E pensar Cara Eu fui A última pessoa SBT Foi a última emissora Que eles deram Uma entrevista Ainda vírus Como que foi isso? Como que foi esse baque De receber a notícia Do acidente Depois da confirmação Da morte dos integrantes? Foi muito impactante Para mim Muito impactante Foi assim Eles estavam em São Paulo Para participar De uma promoção De uma rádio Que havia sorteado Não me lembro bem Qual era O desafio Do ouvinte Se tinha sido Um sorteio Ou se Era quem acertava Alguma coisa Mas enfim Eles deram Uma Brasília amarela Para um ouvinte A rádio Então os mamonas Foram convidados A participar Dessa entrega Da Brasília E eu fui Para fazer Essa matéria E bom Eu entrevistei Todos os meninos Eu fiquei Muito tempo Ali com o Dinho E ele era Muito engraçado Irônico E eu me lembro Muito Bem Desse momento Porque Eu estava com tosse Então eu estava Assim com o braço Esticado Para entrevistá-lo E eu tinha vontade De tossir E aí eu virava Assim Para trás Tentando botar a mão Para também Não sair Não atingido E também não sair No microfone Mas cada vez Que eu tossia Ele também tossia De propósito Fazendo graça E isso foi Numa sexta-feira Acho que isso foi Na sexta-feira No sábado Eu entrava Eu entrei de férias E eu tinha Viajado para a Espanha Que eu tinha ido Estudar Eu tinha ido Fazer um curso De espanhol Então eu estava Em Madrid Quando meu pai Ligou Para a casa Onde eu estava Porque Bom Não tinha internet A gente não tinha internet Naquela época Então meu pai Ligou para a casa Da família Onde eu estava Hospedada E falou para mim Filha Eu queria te contar Que você não vai acreditar Mas os mamonas morreram Eu Num primeiro momento Realmente eu não acreditei Porque É isso Eu tinha acabado De estar com eles Então foi muito chocante Para mim E Anos depois Eu entrevistei Os pais Do Dinho E a mãe dele Lembrava disso Do fato de que Eu tinha sido A última repórter A entrevistá-los Anos depois Também Quando Nós fizemos Uma matéria Especial Para o SBT Brasil Sobre Acho que Os 20 anos Da morte E Também Entrevistei Outros Parentes De um Dos outros Integrantes E eles também Se lembravam Disso Foi muito impactante Porque Tinha sido Uma entrevista Muito bem humorada Naquele estilo Deles Com muito espaço Porque o Aqui Agora Permitia matérias Grandes E aí Logo depois Aquela fatalidade Um horror Sim Um episódio Muito triste Mas que marca Muito a sua carreira Você carregar Esse título De última Jornalista Última repórter A entrevistar Os mamonas Ainda em vida Então imagina Pode concluir É E naquele domingo O Gugu Fez um programa Especial Houve uma mobilização Nacional Em todas as emissoras E obviamente No SBT também E eu soube Depois Que Todos me procurando Todos me procurando Porque afinal de contas Tinha sido Para mim A última entrevista E eu estava Do outro lado Do mundo Eu estava lá Na Espanha Estava do outro lado Do oceano Estudando Enfim Nossa Eu não consigo imaginar Como Como deve ter sido Mas Enfim Faz parte Aí quando Aqui agora Saiu do Aqui agora Que marcou Uma geração Marcou a história Do jornalismo Do SBT também Você passou A integrar O extinto TJ Brasil Que antecedeu O SBT Brasil Na época Com o Boris Casoy Outra lenda Do jornalismo E E como Que foi Essa passagem Pelo TJ Vamos Chalar de TJ Que é assim Era como A gente Chamava mesmo Eu queria Fazer uma ressalva Que você Dizia assim O Aqui agora Marcou o jornalismo Do SBT Eu acho Que o Aqui agora Aliás Acho Não Tenho convicção Que o Aqui agora Marcou O jornalismo Televisivo No Brasil Porque Depois Do Aqui agora Do Repórter Ter uma outra Participação Na matéria Dos câmeras Dos cinegrafistas Terem Um papel importante Na forma Como a gente Contava A história Na maneira Como a gente Transmitia A emoção Para o público Isso foi Marcante Para todos Porque Antes Se fazia Reportagem De um jeito Muito Estático Muito Assético Assim Distante E a partir Do Aqui agora Isso criou Uma influência Na linguagem Televisiva De todos os canais Até da Globo Eu acredito Muito nisso Agora Quando eu fui Para o TJ Porque assim Como você disse Eu comecei no Aqui agora Aí fui mais Para o jornal do SBT E depois eu voltei Para o Aqui agora E aí Acabo o Aqui agora E eu Vou para o TJ Brasil Foi uma Uma transição Que num primeiro momento Não foi fácil Primeiro porque Era Assim Pela Pela importância Do Boris Pelo papel Do Boris Pela 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 importância Que ele tinha Como o grande Âncora Da televisão brasileira O primeiro Âncora Da televisão brasileira Porque antes Tinha apresentadores O Boris É o primeiro Âncora Do jornalismo Televisivo Brasileiro Então No primeiro momento Eu me senti um pouco Intimidada Tinha muita vontade De acertar Eu precisava acertar E eu queria acertar Como Simone E como jornalista Eu fui uma das poucas Que ficaram No SBT Depois Que o Aqui Agora Acabou Então eu tinha Obrigação De fazer De justificar Aquilo Então Foi No início Eu tinha Um pouco nervoso De nervoso De participar Mas Ele tinha Um time De profissionais Excelente Então Então eu Fui Me acostumando Aquela linguagem Que era um pouco Mais Tranquila Um pouco mais Trabalhada No texto E fui indo Tem que ir Tem que ir Não pode ficar parado A gente tem que aprender O tempo inteiro Sim, sim E Ressaltar uma coisa Que muita gente Não deve Saber Você atualmente Está na sua segunda Passagem Pelo SBT Né Exato Essa primeira Foi nos anos 90 E depois Que teve lá Um movimento No jornalismo Do SBT Um desmonte Digamos assim Você Isso em 98 Em 2008 Você volta Para o SBT Mas nesse meio tempo Você passou Pela TV Gazeta De São Paulo TV Cultura A Record Pela Gazeta Mercantil E ainda A CBN Que foi o Seu começo No No jornalismo E quando você Voltou para o SBT Você assumiu A vaga de repórter Do Do Olha Você Da revista eletrônica Olha Você Mas Da parte do jornalismo Né E conta Como que foi Essa passagem Pela Olha Você Que era uma coisa Diferente Do que você Estava acostumada A fazer Você estava Jornalista Jornalismo E quando você Vai com uma revista Eletrônica Já são outras 500 É outra coisa Como que foi Essa passagem Pela Olha Você São outras pautas Né É um formato Diferente Mais leve A cobertura Foi muito interessante Porque Exatamente Eu tinha retornado Para a rádio Né A rádio Foi o primeiro lugar Que eu trabalhei Como profissional Eu era estagiária E fui contratada Isso Em 1990 E eu voltei A trabalhar na CBN Só que em São Paulo Em 2007 Eu voltei Eu estava trabalhando Na TV Cultura Na época E recebi um convite Do Heródoto Barbeiros Eu queria também Eu queria trabalhar Na rádio E eu aceitei A proposta Só que Olha você Surgiu uma vaga Na verdade Temporária Era uma semana E tal E eu fiz Aquele período De uma semana E viajei De férias Quando eu voltei Eles me convidaram Olha A vaga tornou-se permanente E a gente queria Que você viesse Eu fiquei na dúvida Porque realmente Era outro formato Embora Eu fosse fazer reportagens Mas era um outro formato Mais leve Outro tipo de assunto Que a gente abordava Mas eu aceitei Porque realmente Televisão É uma coisa encantadora Cada veículo Cada meio de comunicação Tem um desafio diferente E a televisão Ela é muito Ela colabora muito Com o repórter À medida em que Você tem uma imagem Que te ajuda A contar uma história Então Eu sou Literalmente Viciada Em televisão Inclusive Na minha casa Quando eu não estou Trabalhando Eu assisto muito Televisão Eu assisto muito Telejornal E aí Eu voltei Eu voltei feliz E O Olha Você Acho que durou Mais alguns meses Só E Acabou Tiraram do ar Mas surgiu uma vaga No jornalismo E aí Eles me Me puxaram Me convidaram Para voltar Para o jornalismo Isso era 2008 E eu estou até agora Sim Voltou Voltou para o habitat Natural Do jornalista Eu me sinto muito Em casa Não só em TV Como no próprio SBT O SBT É a minha É a minha casa Sim E em 2011 Você foi Cobrir a posse Da Dilma Rousseff Durante a posse Da Dilma Rousseff Você estava em frente Ao hospital Ao hospital Sírio Ibanez Para falar Da internação Do vice-presidente Na época Que era o José Alencar E o SBT Foi a primeira Dentre as TVs Abertas A SBT Foi a primeira Emissora A entrar ao vivo Com a coletiva Do hospital Para atualizar O estado De saúde dele Como que foi Participar Nesse momento Todo O Brasil A Dilma A primeira mulher A primeira Presidência Do Brasil E você É Enfim Deixa eu Voltar Está travando Um pouquinho Está travando Um pouquinho A internet Eu não consegui Entender Bem a pergunta Ah sim Então eu vou Voltar Sim 2011 Posse da Dilma Rousseff Posse da Dilma Rousseff Acontecendo 1º de janeiro 2011 E você Estava na porta Do hospital Sírio Libanês Para trazer Informações Sobre o estado De saúde Do então Vice-presidente José Alencar E o SBT Foi a primeira Emissora Dentre as TVs Abertas A entrar ao vivo Com a coletiva Do hospital Para atualizar Sobre o estado De saúde Do então Vice-presidente Como que foi Isso aí O Brasil inteiro É eufórico Com a posse Da primeira Presidente Mulher E você Na porta Do cirúl Libanês Um dos hospitais Mais renomados Do país Atualizando Sobre o estado De saúde Do José Alencar Como que foi Participar Desse momento Eu acho Que foi De suma Importância Primeiro Que havia Uma comoção No país Uma euforia Pela posse De um novo Presidente Um novo Mandatário E ela Segura Quando ele morreu Eu estava Em Portugal Porque o Lula Havia ido Para lá Para receber Em Coimbra O título De doutor Honoris Causa Da Universidade De Coimbra E a Dilma Foi Encontrá-lo Para participar Da cerimônia Era uma cerimônia Importante Porque o Lula Não fez Um curso superior E ele Ser reconhecido Por uma universidade Tão importante Quanto a universidade De Coimbra E que concedeu Um reconhecimento A ele Tão grande Então Era importante Também Como jornalista Estar ali E a Dilma Foi para acompanhar A cerimônia E eles Vieram Falar com a imprensa O Lula Falou Ela também Falou E nós sabíamos Que o José Alencar Estava muito mal O tempo todo Havia boatos Morreu Não morreu E tal E ela Fez uma declaração Ali para a gente Dizendo que ela ia Inclusive antecipar A volta dela Para o Brasil Por conta da Com o Lula Ela voltaria com o Lula Por conta da doença dele Do estado de saúde Tão grave Em que ele estava E aí eles Terminam a coletiva Se afastam Assim por um momento E conversam E o câmera Que estava Comigo Trabalhando O Ivan Que trabalha Comigo lá no SBT Ele Comenta comigo Assim Simone Aconteceu Alguma coisa Porque o Lula Fala Ao ouvido Da Dilma E ela Faz assim Na cabeça Eu acho Que aconteceu Alguma coisa E aí Eu na mesma hora Liguei para o Brasil Falei Olha está acontecendo Alguma coisa E efetivamente Tinha acabado De chegar A notícia De que o Zé Alencar Tinha morrido Então Eu estive Tanto naquele Primeiro momento Quanto nesse outro Em Portugal Na hora Que eles dois Tanto a Dilma Quanto o Lula Recebem a notícia De que O companheiro Zé Alencar Como o presidente Lula Costuma dizer Tinha falecido É muito É bem complicada Essa questão De morte Ainda mais De um importante Chefe de Estado Falando agora Da figura De um vice-presidente Da República Em 2000 Ainda em 2011 Você participou Junto com Marcelo Torres Que é o atual Apresentador Do SBT Brasil Você participou Da transmissão Do casamento real Entre o Príncipe William E Kate Middleton Em Londres Em Loco Acompanhou tudo Várias emissoras Transmitiram Eu lembro Dessa época Apesar de não ter Acompanhado a cerimônia De casamento Mas eu lembro Que teve Toda uma mobilização E como foi Para você Cobrir esse evento Em Loco E De uma monarquia Que é uma das mais famosas Até hoje Foi Nossa Foi uma Oportunidade Sensacional Para mim Sensacional Pessoalmente Primeiro Primeiro Porque eu Quando criança Eu me lembro De ter acordado cedo Para assistir O casamento Do príncipe Charles Com a Lady Di Então Depois Trabalhar No casamento Do filho Deles Foi Para mim Curioso Assim Pessoalmente E como Como profissional Como jornalista Foi maravilhoso Porque Era uma cobertura Mundial Eram emissoras Do mundo inteiro Prestando atenção Naquilo Nós transmitimos Eu Marcelo Torres Na época Quem estava Ancorando Era Agora Me faltou Quem é que estava Ancorando Daqui do Brasil Mas Nós Participamos Dessa transmissão Foi Ah Carlos Nascimento Que estava Ancorando Daqui E assim Ver aquilo ali E narrar Para ele Para o Brasil O que eu estava Vendo Foi Foi muito Especial Foi muito Interessante E Para mim também Foi marcante Porque eu conheci Marcelo Torres Pessoalmente Nessa ocasião Quando eu fui Fazer essa cobertura E é um colega Queridíssimo Um profissional Que eu Admiro Demais Aprendo com ele Todos os dias Então foi Nosso primeiro Contato E nasceu ali A semente De uma amizade Muito Muito importante Para mim Sim Em 2012 Já indo Para o ano Seguinte Você Produziu Várias matérias Para o SBT Brasil O futebol Paixão De um país Crack Praga Nacional Cardápio Do medo E também Participou Da estreia Do quadro Minha primeira vez Também No SBT Brasil E também Em 2012 Você participou Da cobertura Dos Jogos Olímpicos De Londres Ao lado também Do Marcelo Torres E como que foi Um ano depois Voltar para Londres Agora Seja um casamento Esportivo Também Com os olhos Do mundo E de novo Repetindo a dobradinha Com o Marcelo Torres Com o Marcelo Torres E com o Sérgio Uti Que é outro profissional Por quem eu tenho Uma admiração Imensa Acho que é um Jornalista Um repórter Da mais alta qualidade Bom Também foi outra oportunidade Maravilhosa Era um sonho meu Muito antigo De cobrir uma Olimpíada Eu me lembro Quando eu era Criança ainda De ter visto A cobertura De uma Olimpíada Que eu nem me lembro De qual foi Mas com a Maria Cristina Poli Que era jornalista Era repórter da Globo Então acho que aquilo Ficou no meu inconsciente De que eu precisava um dia Cobrir uma Olimpíada Então foi maravilhoso Passar um mês Em Londres Exercitando o meu inglês Fazendo pautas Diversas Porque a gente fazia Esporte, obviamente Mas a gente tinha que fazer Muito comportamento também Porque nós não tínhamos Os direitos De muitas vezes Estar dentro Dos ginásios Dos estádios Então a gente Tinha um esforço Muito grande Para colocar Resultados E desempenhos Ali esportivos Dentro de um contexto Da cidade E foi também Um período de aprendizagem Muito grande A gente tinha uma equipe Muito boa Que foi para lá E foi sensacional Trabalhar com o Sérgio E com o Marcelo Imaginam Com os dois Ao mesmo tempo Foi sensacional E para mim Foi marcante Para mim Foi uma das coberturas Mais especiais Que eu fiz Na minha vida Essa da Olimpíada De Londres Sim E agora a gente saindo Das Olimpíadas De 2012 Você fez a primeira Entrevista Já com ele preso Com o Misaio Bispo Que foi após a condenação dele Por ter matado A advogada Mércia Nakashima Como que foi Essa entrevista Como foi o clima Dessa entrevista Você estava lá Diante de uma pessoa Que matou a namorada A esposa É ex-namorada Agora Um crime Que chocou O Brasil Teve Uma repercussão Tremenda E você fez a primeira Entrevista Após a condenação dele Como que foi isso? O quanto que isso Agregou para a sua carreira? Você Engraçado que você também Tem uma história interessante A última Com os mamonas A primeira Com o Misaio Depois de preso Como que foi Como que foi o clima Em torno dessa entrevista? Porque você estava Diante de um assassino Condenado Foi um clima Tenso Foi um clima tenso Em alguns aspectos Porque Bom Primeiro eu tinha Eu tinha um Um conhecimento Grande Do caso Porque eu cobri Todo o julgamento Do Misaio E foi Inclusive Um julgamento Muito importante Porque foi o primeiro Transmitido Em que a justiça Permitiu Que uma Que as câmeras Ficassem dentro O tempo todo Então foi O primeiro Que foi transmitido Na televisão brasileira Então eu Eu conhecia muito Do caso Essa Essa entrevista Ela foi intermediada Pela Produtora Cristina Cristiano Que trabalha conosco No SBT Até hoje A Cris também Tinha feito Uma cobertura Muito grande Do caso Na época Na época do crime Ela trabalhava Não trabalhava No SBT Trabalhava No jornal E depois Ela foi trabalhar Como produtora Lá no SBT Então ela Que intermediou Essa entrevista E nós tivemos Que ter Autorização Do juiz E o juiz Estabeleceu Que ele não Poderia Responder Ele não Poderia Falar Do processo Porque Obviamente Ele iria Recorrer Da sentença Que o havia Condenado Então O juiz Não queria Que isso Impactasse Mais à frente O julgamento O novo julgamento Então ele não Podia falar Do processo Era uma entrevista Que em tese Era para contar Como é que estava A vida dele Dentro do presídio Ele estava Num presídio Que era destinado A policiais militares Porque ele Ele tinha sido Policial militar Antes de se tornar Advogado Então Nós fomos Para o presídio Nós fomos Com uma equipe grande Dois câmeras Dois assistentes A Cristina Então Era o tempo O tempo todo Havia uma certa Tensão Do que O que ele pode falar O que ele não pode falar E De alguma forma Ele também achou Que Ele também podia Me dizer O que eu podia Perguntar E Isso caiu Por terra Rapidamente Que eu mostrei Para ele Que Ele respondia O que ele quisesse E o que ele pudesse Isso não Não poderia intervir No meu papel de jornalista Porque perguntar É a minha função Eu sou paga Para isso Agora ele responder Ou qualquer outra pessoa Responder É critério De cada um Então Houve Nós passamos Dois dias Com ele Dentro do Presídio E Foi muito importante Isso agregou muito Na minha carreira Tanto é que Naquele ano Essa entrevista Do Misael Deu ao SBT Brasil A maior audiência Do ano Foi O pico de audiência Registrado pelo jornal No ano todo Então Foi importante Para o jornal Foi importante Para o SBT Foi importante Para mim Isso teve Uma grande repercussão Em outros Em outros meios Eu me lembro Que os sites Todos deram Porque era a primeira vez Que ele falava E agora Ele está solto Inclusive Recentemente Ele foi libertado Sim Sim Entrevistas Assim Quando envolve Grandes casos Policiais Sempre tem Uma tensão Em torno Do que vai ser Perguntado Do que pode ser Respondido Pela pessoa Que está sendo Ouvida Enfim Tem toda Uma preparação Mas também Tem aquela Incógnita O que vai sair Disse aqui Então é sempre Uma caixinha De surpresas Agora Saindo Desse pouco Desse meio Policial Ainda em 2014 Você Participou Nos bastidores Da cobertura Dos Dos debates Para governador E presidente Feitos pela SBT Em 2016 Participou Também Dos debates Feitos Para a Prefeitura De São Paulo E Ainda em 2014 Você mediou O primeiro debate Realizado no interior Do Brasil Para a disputa Do governo Do Ceará Que foi em Sobral Que foi transmitido Pela Então a filhada Da SBT Na época A Nord SBT Como que foi isso? Porque geralmente Quem acompanha Debates Acompanha A política nacional Sabe que os debates Para governador São geralmente Transmitidos Na capital Do estado Então fala Muitas vezes Do estado Como tudo Mas também fala Muito da capital Aí quando você vai Para uma cidade De interior Uma cidade importante Do interior Daquele estado Já é uma outra Coisa Já é um A gente já espera Uma outra expectativa E como foi mediar Esse debate Para governo Para governador Do Ceará Nossa Foi muito bom Porque Primeiro que assim Nós fizemos em Sobral Porque a estrutura Da afiliada Do SBT Na época Era maior Era melhor Em Sobral Do que em Fortaleza E eu fui Para lá Para mediar Porque Existia o interesse De que Quem fosse mediar Fosse uma pessoa Absolutamente isenta Ou seja Que não tivesse Contato Ali na política local Que não participasse Da política local Então por isso Que isso é uma Uma estratégia Feita em Em várias cidades Nós sempre vamos Para outras cidades No Brasil Na época das eleições Para mediar debates Então Foi Foi muito bom E Foi a primeira vez Que eu via O candidato Que depois Efetivamente Foi eleito Que foi o Camilo Que hoje é Ministro da Educação E Foi Foi muito interessante Foi Eu gostei muito Eu gosto muito De política Eu acho que Política é fundamental Eu lamento Que as pessoas Hoje Sejam muito rasas Em discussão De política Só Levando em conta Um clima de Fla-flu Ao invés de Pensar Tudo que a política Faz pela vida Da gente E quanto mais Participação A gente tem Mais poder De decisão E de Intervenção O povo tem Nem sempre As pessoas Pensam nisso Elas Delegam Como se elas Deixassem Para outros Fazerem isso E esquecem Do papel importante Que elas têm Então Eu adorei Mediar aquele debate Antes Pela Record Já tinha mediado Também Em Bauru Eu gosto Muito de política Então É bem empolgante Todas Sempre que nós Estamos Em ano De corrida Eleitoral Presidencial A gente Sempre Faz a cobertura E eu Adoro Depois eu voltei Ao Ceará Anos depois Cobrindo candidatos Que visitavam O Ceará Na corrida Presidencial Então Eu acho Importante Esse é um noticiário Muito importante Sim É uma fala Muito importante Essa que você faz Sobre a política Que o poder Vem do povo A política Vem do povo Por isso que a gente Está numa democracia O povo Elege Os seus Representantes Infelizmente Durante a campanha Organizadas Do que pessoas Realmente Interessadas Em sentar E conversar Sobre as propostas Propostas Dos candidatos E vai assumir A função Seja lá De prefeito Vereador Deputado Governador Presidente Síndico de prédio Enfim Infelizmente As pessoas Levam para o lado Mais Como é que eu posso Falar Para o lado Mais oba-oba Da coisa Não levam Tão a sério Esse assunto Acho que elas levam Mais para elas Mas enfim Esperamos que isso Possa mudar Com o passar do tempo Espero também Exatamente Mas esperamos Que isso mude Com o passar do tempo Com essa nova geração Que vem chegando Que é cada vez E tudo mais Isso aí Agora indo para 2015 Nossa Você tem muita história Aqui Em 2015 Você emplacou Mais uma vez Várias séries No SBT Brasil Sepse A guerra Pela vida Depois Famílias Divididas Guardas Compartilhadas Um assunto Bem interessante Que se faz Presente Até hoje Hoje Regina Inocência Perdida E Jovem Guarda 50 anos Muitas coisas Sobre cultura Sobre cultura Do país E como que é Fazer essa série Sobre cultura Elis Regina Uma lenda Da música nacional A Jovem Guarda Também Que marcou Uma geração Marcou a música Brasileira Como que é Fazer essa série Sobre cultura Principalmente A cultura brasileira Eu adoro Porque A gente tem que ter Acesso a tudo E a cultura Abre a cabeça Das pessoas Muda a cabeça De alguém Ouvir a poesia Se interessar Pela melodia Ouvir sobre literatura Ser estimulado A ler Então cultura É fundamental Gente Cultura Educação Alimentam A alma das pessoas Então Eu me sinto Muito gratificada Quando eu Posso Fazer matérias Também De temas Culturais Deu uma travada Quando você Estava falando Eu não sei Se você Mencionou Porque também Não me lembro Se foi desse ano Uma série Sobre a lei Da palmada Que tinha sido Aprovada Não me lembro Se foi nesse ano Acho que foi antes Talvez Acho que foi antes Não citou Não citou Então Essa série Também da lei Da palmada Foi Foi muito interessante Porque Era também Ano eleitoral E nós Ouvimos Então Os candidatos Que estavam concorrendo A presidência Da república Para puxar um pouco Da memória Deles Com relação Quando eles eram Crianças Se eles apanharam Ou não apanhavam Qual era O raciocínio O conceito deles Disso dentro Da educação E Para mim Particularmente Foi muito legal E foi uma proposta Que eu fiz E que na época O Carlos Nascimento Gostou E permitiu Eu fui ao Rio Para entrevistar Meus pais Então Eu tinha Eu dava um contexto Ali Num primeiro momento Sem revelar Sem revelar Que eram meus pais E eles falavam Da maneira como Eles tinham educado A filha E obviamente Depois eu contava Que eles eram Meus pais Então Foi muito Foi muito legal Essa matéria Para mim É inesquecível Ter nos entrevistado E Essas outras matérias Citadas por você Os temas culturais Eu adoro Gosto muito Na época do primeiro Jornal do SBT Eu fazia muita Matéria de cultura Então É uma coisa que eu tenho Muito dentro de mim Acho muito importante Falar de música De literatura De dança Isso também Enche a alma da gente Como diz a música A gente não quer só comida A gente também quer o restante A gente quer balé A gente quer cinema A gente quer teatro A gente quer tudo É isso aí Simone E cabe destacar também Para quem está nos assistindo Simone É uma jornalista premiada Aí você me pergunta Mas Que prêmio? Vou te falar agora Em 2015 Ganhou O SBT Brasil Ganhou o prêmio Longevidade Bradesco Seguros Na categoria Mídia Eletrônica Destacando a violência Contra os idosos Simone Eu vou dividir Essa pergunta Em duas partes Como foi Produzir Essa série Sobre a violência Contra as pessoas Da terceira idade E como foi Vocês Receberam A notícia De terem sido Indicados E posteriormente Vocês terem vencido Nessa categoria Então como que foi Da produção Até O anúncio De que vocês Foram os vencedores Então Nos dois anos Anteriores Nós já Havíamos conquistado O terceiro lugar Nesse mesmo prêmio Eu na época Fazia Um quadro No SBT Manhã Que agora Aliás Voltei a fazer No primeiro impacto Que se chama Mais e melhor Que é Era um Era e é Um quadro Voltado Também Sobre Longevidade Saúde Pensando em Pessoas Com mais de 50 Mais a partir De 60 anos Então nos dois anos Anteriores Eu já tinha Conquistado Dois troféus Nos dois anos Em terceiro lugar Nesse terceiro ano Nós Concorremos Com uma matéria Que foi exibida No SBT Brasil Na verdade Foi uma série Em que nós Mostrávamos Vários tipos De violência Contra idosos Foi uma Uma série Muito difícil De fazer E produzir Porque É muito doído Dói demais Você vê Pessoas que se aproveitam Porque Ai Quando a gente Falava de violência A gente não falava Só de violência Física Contra idoso A gente falava De violência Patrimonial Golpes Que são aplicados Uma das matérias Mostrava Idosos Muito Pobres Que não tinham Onde morar E moravam Num imóvel Invadido Em São Paulo Só para idosos Então assim Foi muito doído Fazer Essa série E eu acho Que com muita Justiça Nós Ganhamos Esse prêmio Porque normalmente As matérias Que participavam Do prêmio Eram matérias Muito positivas Construtivas Inspiradoras Inspiradoras Dar voz A esses Idosos E os problemas Que eles Passavam Então assim Nós sabíamos Que nós estávamos Entre os cinco primeiros Eles comunicavam Acho que os cinco primeiros Colocados Para que Fossemos para lá Sabíamos em que posição Estávamos E na hora Quando nós fomos Anunciados Como Em primeiro lugar Foi assim Uma emoção Enorme Foi maravilhoso Meu marido Também estava lá Comigo E Colegas Que participaram Da série A Carla Deboni Como editora A Cristina Cristiano Que também Tinha produzido Essa série Então Foi uma emoção Maravilhosa Esses três prêmios Do prêmio Longevidade Que é Concedido por um banco Foram muito importantes Para mim Antes Eu já tinha recebido Um prêmio Quando eu trabalhava Na TV Cultura Que é oferecido Pela Câmara Municipal De São Paulo Que é O prêmio São Paulo Cidade da Gastronomia Algas Algas Gastronomia São Paulo Acho que é o nome do prêmio E eu ganhei Também Tirei em primeiro lugar Um quadro Que eu também fazia Na TV Cultura Sobre Gastronomia Então Também foi Foi muito legal E também Já fui premiada Na Fundação Mata Atlântica Com Mensão Honrosa Por uma série Que nós fizemos Sobre a Mata Atlântica Que também foi algo Muito importante Para mim Como jornalista E eu acho que Um trabalho importante Porque coloca em discussão Tudo que a gente deve fazer E precisa fazer Em nome da proteção Do meio ambiente E de um bioma Particularmente tão importante Como a Mata Atlântica Sim, sim Muito Muito bacana Essas histórias E vindo agora Infelizmente De Covid-19 Como que foi Para você Tendo anos de carreira Tendo rodatagens Se vê um pouco Limitada Digamos assim Engraçado Eu não diria Limitada Com a pandemia Codial Distanciamento Então Você sabe que profissionalmente Eu não considero Que eu fiquei Ou que eu me sentisse Limitada Ao contrário Porque nós fomos Todos forçados A descobrir Novas maneiras De trabalhar Então ao invés De nos diminuirmos Nós ampliamos O nosso repertório De um dia para o outro Nós Tivemos que entender Muitos termos Entender Funcionamento De organismo Fazer contatos Com Médicos Especialistas Então assim Lógico Do ponto de vista Pessoal Todo o mundo Ficou limitado Do ponto de vista De espaço Tudo isso Mas profissionalmente Para mim Foi muito rico Eu tive que aprender Muita coisa Para poder Falar E com um cuidado Muito grande Porque afinal de contas Carne e osso Então eu também Tinha uma responsabilidade De voltar para casa Tentando ser O máximo segura O meu marido Trabalhava em casa Durante esse período Eu saia Todos os dias Então Era um desafio Chegar em casa Ter que tirar Os sapatos Tirar a roupa Na área de serviço Botar tudo Para lavar No início Depois a gente Foi aprendendo Que talvez Nem tudo isso Fosse necessário Mas foi muito desafiador Eu acordava Eu acordava muitas vezes De madrugada E pegava o celular Porque Eu tinha um medo De coisas estarem acontecendo E eu não ficar sabendo Era uma crise de abstinência De notícia Que eu acho que eu tive Sabe Então A todo momento Eu dormia muito mal Nessa época Eu pegava o celular O tempo inteiro Eu às vezes perdi o sono Vinha para a sala Ligava a televisão Eu tinha uma necessidade De me informar O tempo inteiro Era um medo De ficar desinformada Muito grande Isso como jornalista Isso é aflitivo demais Estar desinformado Então Eu não acho que Repetindo Não me sentia limitada Ao contrário Me senti Obrigada A expandir Meu conhecimento Meu repertório Meu entendimento Das coisas Foi muito bom Criamos muitas fontes Novas Foi E desafiador Pela necessidade De informar Uma luta diária Contra Fake news Porque foi um momento Em que Eu considero isso Um crime Você se aproveitar De um momento De você fazer terrorismo Com as pessoas Com o sentimento Das pessoas Então Além de tudo Era isso Era um sentimento De responsabilidade De informar As pessoas corretamente O que elas podiam O que elas não podiam fazer O que elas tinham Que rotina elas tinham Que adotar Para ficar inseguras Para não morrerem Para não passarem Por situações Muito mais difíceis Do que elas já estavam passando Então Como jornalista Foi Acho que Um dos momentos Mais desafiadores Na minha carreira Sem dúvida nenhuma Eu estava ressaltando Quanto que Se para a gente Quanto pessoas comuns Já foi um período Muito difícil Muito turbulento De ser enfrentado Para vocês jornalistas Mais ainda Que vocês também Estavam lidando Com a doença Igual a todo mundo Não sabia de muita coisa Mas principalmente Vocês precisavam Continuar indo As ruas Fazendo os seus trabalhos E também dando voz Aos profissionais Da ciência Ouvindo eles Passando dicas De prevenção Dicas de cuidados E também Desmentindo As fake news Que você disse Na sua fala Que considera um crime Sim Foi muito difícil Para todos nós Porque obviamente Nós Quando todo mundo Ficou em casa Nós saíamos Eu ia para emissora Todos os dias Ou seja Eu não conheço Home office Eu não conheço Na prática O que é isso Porque a gente Eu fui todos os dias Para a televisão Então era Era preocupante Porque voltar para casa Não trazer O vírus para casa Foi muito Foi muito difícil E eu nunca trouxe mesmo Porque embora eu tenha Pego o covid Meu marido não pegou E não era só O papel de informar As pessoas Dizer para elas O que que a ciência Estava dizendo O que que os médicos Recomendavam Eu tenho convicção De que a imprensa Teve um papel Fundamental Que foi o de Cobrar das autoridades Uma postura Correta E ética Porque se não fosse A pressão da imprensa A vacina teria demorado Muito mais Para chegar É porque nós Noticiávamos Que lá fora Já estava todo mundo Sendo vacinado E aqui Uma confusão danada Que se pagava isso Se pagava aquilo Quanto estavam cobrando Pela dose da vacina E tinha gente Que achava Que não tinha que vacinar Então O papel da imprensa Cobrando as autoridades Posturas realmente De proteção Da população brasileira Foi fundamental Fundamental E não só Com relação à vacina Como outras questões É por pressão Da imprensa Que o congresso Aprovou O auxílio emergencial Porque Estava Naquilo Vai fazer Não vai fazer Precisa As pessoas Com dificuldades Porque afinal de contas Em função Do isolamento social As atividades econômicas Foram muitíssimo reduzidas O que era uma necessidade Mas as pessoas Também não podiam Morrer de fome Então lógico Que foi cobrança Da imprensa Então É assim É o que a gente Sempre diz Um país Para ser livre Um país Para crescer Tem que ter imprensa Livre Para divulgar O que é certo Para descobrir Se aquilo que estão falando Está correto E para cobrar Autoridades A terem Uma postura Correta Ética Para cumprirem Aquilo que elas Prometeram Quando elas se candidataram Sim, sim Viva a imprensa Viva o trabalho Que a imprensa Faz Durante Muitos anos E que vai se fazer presente E vai ficar Cada vez mais Fortalecida Porque Sem imprensa O que seria Da nossa sociedade Se não fosse Os profissionais Da comunicação Exatamente Simônio Você como jornalista Também participou Da cobertura Da disputa presidencial Do ano passado Uma Disputa Atípica Digamos assim Assim como a de 2018 Também Mas acredito que Muito mais Polarizada Como que foi Trabalhar Nessa Campanha Para disputa Presidente Do ano passado Onde a gente tinha Dois principais Candidatos E duas massas Muito grandes Em constante Atrito Né E E foi Diferente Das outras Ou cada Cobertura De Campanha Política Tem sua Particularidade Não Eu acho Que cada Campanha Política Tem sua Particularidade Em função Dos candidatos Que estão Concorrendo Eu na verdade No ano passado Fiz uma Cobertura Maior Para o governo De São Paulo Então Não só No dia a dia E a gente A gente escolhe As redações Escolhem Os repórteres Carrapato Que são aqueles Repórteres que vão Ficar grudados Em cada Candidato Eu fui Uma delas Eu fui Um desses Repórteres E depois Eu participei Dos debates Que o SBT Promoveu Tanto no primeiro Quanto no segundo Turno Com os candidatos Ao governo De São Paulo Eu não Eu não participei Tão diretamente Da corrida Presidencial Mas certamente Cada uma Difere da outra Em função Dos concorrentes Dos personagens Que estão ali Se destacando Sim E Simone Desses Trinta anos De carreira O que mais Te marcou Nessa Nessa jornada Qual é a história Que você Olha assim Para o passado E lembra Poxa Sou muito grata Por ter contado Essa história Sou muito grata Por ter Feito parte Pelo menos Por um momento Da vida Dos envolvidos E Qual a que mais Te marca Assim Até hoje Que tem um Espacinho Especial No seu coração Olha Em trinta anos Eu acho Que eu sou grata Pelo conjunto Da obra Pela oportunidade Que eu tive De contar Histórias As mais diferentes Possíveis Primeiro que Nesse país Você já poder Estudar Naquilo que você Quer Na área Na qual você Acha que você Tem uma aptidão Uma vocação Já é um privilégio Que eu tive Depois de trabalhar Naquilo que você Estudou Também é outro Privilégio Então assim Eu sou muito grata A vida E a todos Que me deram Oportunidades De trabalhar Naquilo Que eu sempre Sonhei Desde criança Eu dizia Que eu queria Ser jornalista Então são Inúmeras Inúmeras Histórias E não só As mais conhecidas Aquelas que envolvem Personagens Famosos Celebridades Expoentes Da política Existem várias Outras histórias Que podem não Fazer diferença Para mim Mas certamente Fazem diferença Para outras pessoas No dia a dia Delas Então Eu sou grata Por todas elas Por todas elas Por ter participado E ter tocado O coração Ou ter sido A única fonte De informação Para muitas Pessoas No país Agora Das mais conhecidas Das coberturas Mais importantes Eu acho Que foi muito importante Quando o presidente Lula Foi eleito Pela primeira vez Porque afinal de contas Ele era um líder sindical Ele era um homem Do povo E isso Faz muita diferença Quando se é povo De você Perceber Que Um Um de nós Chegou lá Então isso Para mim Como cidadã E como jornalista Foi muito importante Participar Dessa Dessa cobertura E eu estava Inclusive na posse No primeiro mandato Do presidente Lula Agora Tem uma outra história Mais recente Que para mim Oh cachorro latindo Que também Que também para mim Fez muita Que faz muita diferença Na minha história Como jornalista Que é o fato De que A minha equipe Era a única equipe De rede Que estava em Juiz de Fora No dia Que o ex Presidente Bolsonaro Então Candidato Levou a facada Por que Por que Que isso faz diferença Porque Aquele Aquele episódio É o que mudou A história Do Brasil Nos quatro anos Seguintes Aquilo Definiu O resultado Da eleição Então Como jornalista Eu estava No lugar certo Na hora certa Para informar As pessoas O que Que tinha acabado De acontecer Então Esse para mim Foi um Um episódio Também Que como jornalista Me marcou muito Ele costuma Postar O ex-presidente Bolsonaro Ou a equipe dele Costuma postar A última entrevista Que ele deu Antes da facada Que foi para mim Então Também Naquela coisa De A última entrevista Dos mamonas Ou A primeira Em outro episódio Essa também Para mim É marcante O fato De ter sido A última entrevista Que ele deu Antes da facada E que eu me lembro Perfeitamente Que Quando Ao término Da entrevista Eu perguntei Para ele O senhor vai Cobrir Todos os Eventos Que estão previstos Na sua agenda Hoje Porque eu ia Acompanhá-lo O dia inteiro E ele disse Não Eu estou tentando Tirar um dos Eventos E tal E a frase Dele foi Porque Eu tenho medo De acabar Essa Essa campanha Como Tancredo E eu disse Doente Ele falou Morto Então Foi muito Impactante Depois Quando Houve o episódio Da facada Enfim Relembrar Essa frase Que ele tinha Que ele tinha me dito E é isso Inquestionavelmente Essa facada Definiu O resultado Da eleição E os quatro anos Seguintes Que nós Tivemos No país Então Para mim Como jornalista Foi muito importante Cobrir Estar lá Sim Muito bacana Esse time Estar no lugar certo Na hora certa E no momento Em que Um episódio Que muda a história De uma nação Acontece Sem dúvida Deve ser Um momento Mais significativos Para um jornalista E Simone Você com mais De 30 anos De carreira Viu o jornalismo Mudar E continua Vendo o jornalismo Passando por mudanças O que você espera Do futuro O que você espera Da Simone Queiroz Daqui 5, 10, 15 anos Quais são Os seus projetos E como você enxerga O jornalismo Daqui para frente O meu maior projeto É aproveitar Todas as oportunidades Que surgirem Para mim Eu acho Que Eu Eu sou muito Representante Do meu tempo Porque Há alguns anos Não se imaginava Que Principalmente Mulheres Estariam Ou como repórteres Ou como apresentadoras Depois dos 40 anos Então Eu me vejo Muito representante Do meu tempo À medida em que Eu Quase aos 54 anos Não só Atuo diariamente Como repórter Como também Atuo Como apresentadora Do SBT Brasil Esse é o jornalismo Que a gente tem que ter Aquele que é Representativo Da sociedade O Brasil Está envelhecendo Então Não se pode mais Imaginar Que determinadas Carreiras Sejam Reduto Somente Para os mais jovens Ou para os mais velhos Nós temos que ter Diversidade Todo tipo De diversidade Inclusive A diversidade Etária Então Há alguns anos Só homens Talvez Pudessem Estar no ar Quando mais velhos E hoje Nós vemos em todas As emissoras Mulheres Maduras Tendo Papel de destaque Em todas as emissoras Seja como repórteres Como apresentadoras Como comentaristas Então eu acho que De alguma forma Eu ajudo a representar O jornalismo De hoje E fico muito feliz Com as oportunidades Que o SBT Me dá Nesse sentido Por reconhecer O valor Que eu tenho E outros colegas Também têm Independentemente Da idade Que nós temos Não é porque nós Já somos Temos mais ruga Do que os outros Ou temos cabelo branco Que nós temos menos valor Ao contrário O jornalismo É uma carreira Em que A cada dia que passa Você fica melhor Pelo repertório Que você acumula Então O que eu espero Para o futuro É o que eu sou Essa pessoa Que agarra Todas as oportunidades Por prazer Por necessidade Por dever De ofício Então É isso que eu Vejo Para o meu futuro Em que posição Eu vou estar O que exatamente Eu vou fazer Eu não sei O que eu tenho Certeza É de que eu nunca Vou perder O interesse Pelas histórias Das pessoas E contar Essas histórias Para outras pessoas Sim Sim Muito bacana Isso que você fala Porque agora A gente está vendo Uma diversidade De idades Muito grandes No jornalismo Pessoas mais jovens Tendo convivência Com pessoas Que já tem Anos de carreira Então É uma coisa Muito legal De se ver E com certeza Muito gratificante Para quem está Vivenciando Esses momentos Essa troca Ela é muito importante Porque Da mesma forma Que eu Tenho mais Experiência Em certos aspectos Eu também aprendo Muito com os mais jovens No uso De tecnologias Principalmente digitais Então É uma troca Muito intensa A rapidez Com que eles Resolvem Os mais jovens Resolvem Alguns problemas E a profundidade Que eu sendo Mais experiente E mais vivida Também posso Oferecer No trabalho E que serve De aprendizado Para eles Essa troca É muito importante Essa troca É importante Em tudo Em todas As nossas Relações Sociais Políticas Todo mundo Ganha Quando se tem Troca Entre gerações Sim Sim Muito bacana E que Essas trocas Continuem sempre acontecendo Essas trocas Acontecem Dos seus Dos netos Com os avós Exato E que Permanece Assim Em outras esferas Da vida No campo profissional Das relações Pessoais Enfim Que essas trocas Sejam sempre Edificantes Sejam Uma troca De experiências Muito Bacanas E que Permaneçam Assim Por Muitos E muitos E muitos Anos Simônio A gente Agradece Muito Você ter Aceitado Nosso convite A gente Também Agradece O SBT Por ter Liberado Você Para Nos prestigiar Com a sua Presença Aqui Com o seu Compartilhamento De histórias E também Agradece Por você ter Aceitado Nosso convite Sem saber A última Da temporada Da atual temporada Do Papo N1 Que se encerra Hoje Vou fazer Um agradecimento Especial Aqui A você E A toda A equipe Do N1 Que me proporcionou Esses momentos Nessa temporada De 2023 Não vou citar Todos os nomes De todos os convidados Que passou Senão eu vou acabar Esquecendo Porque foram Muitos E Agradecer O Guilherme Que é o meu diretor O Leonardo Lima Que é o Proprietário Do site Em Ninho Entretenimento Especial Aos dois Por terem Confiado Em mim Na minha Competência E também Falar que eles Se envolveram Numa grande Cilada Que poderia Estar muito Certo E também Estar muito Errado Então Agradecer Muito Aos dois Por terem Proporcionado Um momento Muito Gratificantes Da minha vida E que eu vou levar Enquanto eu ainda Estiver nessa terra Enquanto eu ainda Puder respirar Enquanto o meu coração Estiver batendo Vou ser imensamente Grato por tudo Que eu vivi Durante esse ano De 2023 E durante a temporada Do Papo N1 Simone Muito obrigado Mais uma vez Por você ter aceitado Eu que agradeço Eu que agradeço Pedro Foi uma delícia Passar essa hora Aqui com você Conversando Espero que Os nossos Internautas O público Aprecie Você foi Um entrevistador Muito competente Com muita pesquisa Porque você Eu te confesso Que você citou Matérias Fatos Fatos ligados A minha carreira Dos quais eu nem Me lembrava Também assim Com muito rigor Sabe Então foi ótimo Também Recordar Tudo isso Eu acho Que o que a gente Leva dessa vida São as histórias Que a gente tem Para contar E tudo isso Sobre o que a gente Falou É a história Da minha vida Que se confunde Pela minha função Com a história Do país Com a história Do lugar Onde eu moro Da empresa Onde eu trabalho Então eu sou Muito grata Pela oportunidade Que você me deu Também De recordar Tudo isso De Pensar Também No meu futuro Porque é um pouco Isso O futuro A gente planeja A partir das suas Experiências Passadas e presentes Então Um pouco Disso tudo Que a gente falou Representa também O que vai ser A minha vida E a vida De outros colegas No futuro Foi um prazer Muito grande Um privilégio Uma honra Ser a Entrevistada Final Que vai fechar Essa temporada Muito obrigada Pelo convite Eu espero que Para todos que assistam Seja tão legal Quanto foi para mim Participar também Sim, Simone A gente que agradece E também A gente que agradece Você ter Escolhido Jornalismo Porque você Marcou Uma geração Como eu falei A gente Antes de começar A gravar Eu te assistia No SBT Manhã Antes de assistir O Carroceu Animado Quando eu era criança Então eu sou Dessa geração Z Que chamam Que nasceu Dos anos 2000 Para frente Então apesar Da minha pouca idade Você já faz parte Da minha vida Que eu te acompanho Desde quando eu era criança Muito obrigada E é onde a gente Fala das trocas Você contando histórias De épocas Que eu não era nascido E estar ouvindo detalhes Ouvindo a sua visão Dos fatos É uma coisa Muito bacana Muito interessante E que eu com certeza Vou levar Assim como a sua Também dos outros convidados Que passaram Vou levar Para a minha vida Aqui é uma conversa Mas também uma troca De experiência Troca de vivências Como a gente tinha falado Anteriormente Para mim foi muito bom Te ouvir também Simone Obrigadíssimo Por você ter aceitado O nosso convite Disponibilizado Um pouco do seu tempo Vou te liberar Não vou tomar mais seu tempo Porque você amanhã Está na labuta De novo Levando a melhor informação Para quem acompanha O jornalismo do SBT E um agradecimento especial A você Telespectador do Papo N1 Que nos acompanhou Aqui durante essa temporada Durante esse ano de 2023 Sou imensamente grato Por vocês Por vocês terem nos acompanhado Durante essa temporada Obrigadíssimo Pela companhia Durante esses Alguns programas Não sei quantos Agora Me falham a memória Mas o que eu digo É que ano que vem Estamos de volta Com a nova temporada Estou planejando Algumas mudanças Mas eu não vou falar Quais são Vou deixar para soltar Mais para frente Então só vou deixar Esse gostinho Aqui para vocês E o que eu posso dizer É Muito obrigado Muito obrigado por tudo Muito obrigado Pela audiência De vocês Pelas sugestões Pelas dicas Pelas críticas E também por sugerir Convidados Que a gente tentou Mas alguns não deram Para trazer Outros a gente conseguiu Então é isso O Papo N1 Não sou eu E também não é o cliente O Papo N1 Somos nós Equipe N1 E vocês que nos acompanham Muito obrigado Pela companhia de vocês Sem vocês O Papo não existiria Não seria o que ele é hoje Então muito obrigado Por vocês terem nos acompanhado Até aqui Até a próxima temporada Então até o ano que vem Com a temporada novinha Cheia de novidades E a única coisa Que não é novidade Vai ser eu Que eu já sou Um pouquinho velho Mas enfim Estamos aí E acompanhem o N1 Nas redes sociais E sempre tem informações Quentinha do mundo Da televisão brasileira E também A venda internacional Às vezes Então é isso aí Mais uma vez Simônio Obrigado Para você que nos acompanhou Até aqui Para você que nos acompanhou Esse último programa Da temporada Meu muito obrigado E a hoje Já não é Até a semana que vem Já é Até a próxima temporada Então até o ano que vem Que esse restinho de 2023 Seja cheio de realizações Muitas bênçãos Para nós Muito obrigado E até a próxima temporada Tchau Tchau